Pessoal, a esposa do jogador Daniel Alves se manifestou após a prisão do marido na Espanha e revelou o luto que abalou a família. E eu te conto tudo, eu te peço que deixe o seu like e vamos à notícia. Então, pessoal, grande polêmica envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, que após ter sido acusado de manter relação com uma mulher de 23 anos em uma boate próxima à Barcelona, porém, sem o consentimento da mesma, a vida do jogador acabou virando de pernas para o ar. Isso porque a situação vem se complicando após o atleta mudar a versão inicial do seu depoimento, feito após ter sido acusado. Ele, que está preso preventivamente na Espanha, segundo o TV Prime, inicialmente afirmou que não conhecia a pessoa que fez a denúncia. Já na segunda versão, ele confirmou ter se relacionado com a mulher, porém, com o consentimento da mesma. Com isso, pessoal, a esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, tem passado por dias difíceis e resolveu falar o que pensa sobre toda essa situação. Ela disse, Além disso, ela revelou nas redes sociais que, infelizmente, perdeu a sua mãe há poucos dias e que a imprensa não tem respeitado o luto e a sua privacidade. Ela disse, Peço, por favor, aos meios de comunicação que estão do lado de fora da minha casa que respeitem a minha privacidade neste momento. Minha mãe morreu há uma semana e eu estou apenas começando a entender que ela não está mais comigo para que vocês me atormentem com essa situação do meu marido. Perdi os únicos dois pilares da minha vida. Tenha um pouco de empatia em vez de buscar tanta notícia na dor alheia. Obrigado. E você, o que achou de toda essa situação envolvendo o jogador Daniel Alves? Deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.